Ha-ha! Tchau, 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 tchau Debaixo de um botão, tão, tão Deu com quem achou, tão, tão Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Deu com quem achou, tão, tão E sabe escondir, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Ela é! Muá! Ha-ha! Ela é!